Música Ó gente, pra vocês verem, ó, 3, 4, 5, 6, 7, que eu tô vendo Chegou agora um carro do Tático, tudo isso pra proteger o cara que tá cerceando todo o nosso direito Que tá acabando com a vida do brasileiro, ou seja, o crime no Brasil compensa e ainda tem proteção Supremo é o povo! Supremo é o povo!